E aí galera, se você estiver procurando uma caixa de som Bluetooth de qualidade com preço acessível, eu recomendo para vocês a LG XBOOM PK7. Vamos conferir. Fala galera, tudo beleza com vocês? Para quem já viu outros vídeos do nosso canal já deve ter percebido essa caixinha que fica aqui em cima do computador. Essa é a caixinha que eu uso dedicada para a minha máquina, para o meu Hackintosh. Na época que eu adquiri essa caixinha de som, existiam três modelos da LG disponíveis. A PK3, que é uma pequena assim, similar àquela da JBL. A PK5, que era mais ou menos a metade dessa daqui de tamanho. E essa daqui que é a PK7, que ela tem 40 watts de potência. Ela tem aqui uma estrutura, uma arquiteturazinha muito interessante, tem uma alça boa para você carregar, transportar. Ela tem uma bateria com autonomia de cerca de 20 horas, segundo o site. Mas comigo aqui não passou dos 15 horas. Mas já é um tempo muito bom. 15 horas de bateria em uma caixinha de som Bluetooth com grande potência é uma coisa muito boa. Aqui na parte de trás nós temos a entrada de energia, a entrada de linha, um botãozinho de reset e um botãozinho para você parear com outras caixas da mesma linha. Então se você tiver uma outra caixa dessa aqui, não precisa ser a PK7, pode ser a 3 ou a 5, você com esse botãozinho você consegue parear entre as caixas e você deixar aquele somzinho no ambiente assim, surround. Imagina você ir para uma festinha com os amigos e outros colegas estiverem desse modelo de caixa de som. Você combina com que eles levem também as suas caixas para esse encontro e lá dá para parear esse som e você fica com aquele som bem distribuído assim na sua festa. Essa caixa de som ela é resistente à água, então dá para você jogar água para cima dela aqui assim, perto da piscina, tomando banho no chuveiro se você quiser. Imagine dentro do box com ela tocando mais musiquinha. Mas ela não tem certificação para submergir em água, então se você estiver próximo de uma piscina tem que ter atenção para ela não cair na piscina, porque se cair realmente a água vai entrar nela aqui e vai danificar a sua caixa. Mas se ela estiver próxima da piscina, respingos, mesmo passando por essa grade aqui, não tem problema, ela é resistente a esse tipo de proteção. Aqui na parte de cima da caixa nós temos alguns botões de comando que eu quero mostrar aqui a linha aqui para vocês. Então tem um botão de ligar e desligar, tem um botão de bluetooth para parear, aí nós temos os botões de menos e mais de volume e o volume de play e pause, se estiver tocando alguma música. Ela tem um microfone, então imagine que ela esteja pareada com o seu celular e você na piscina, o telefone toca, você com esse botãozinho aqui você consegue atender a sua ligação, o celular não estando próximo, obviamente. E ela tem dois botões aqui que eu achei muito legais. É o botão de clareza de voz, então uma música que você quer que ela dê uma enriquecida na voz, você dá uma apertada nesse botãozinho aqui e a voz fica um pouquinho mais clara na música. E ela tem um botãozinho aqui de realce de grave, que eu digo para você, bicho, é um grave muito legal dessa caixa de som. A LG fez uma parceria com a Meridian, que é uma empresa renomada em dispositivos de áudio, de qualidade de áudio. E realmente essa caixinha de som aqui não apresenta que eu tenha percebido nenhum delay na hora de transmissão de áudio. E eu digo para vocês que ela cumpre muito bem o que promete. Estou muito satisfeito com essa caixa de som. A única coisa que eu acho que poderia ter melhorado nessa caixa de som é o dispositivo de carregamento dele. Ela veio com esse plug de carregamento aqui, que é um plug próprio dela aqui. Então imagine que você está em uma festa e a bateria dela veio a descarregar ou você achou que estivesse carregado plenamente. Aí na festa você não levou essa mondongo aqui para poder carregar. Poxa, ela poderia vir com um sistema de carregamento USB tipo C. Então com o carregador de celular qualquer você poderia plugar aqui e manter ela funcionando. Isso seria muito prático. Mas aí fica a dica para a LG nos seus próximos lançamentos de caixa de som. Tirando isso, não vejo pontos negativos para essa caixa. Comparado com a concorrente dela, JBL, que é a queridinha da galera. Todo mundo está correndo para comprar caixa de som JBL para poder ficar como se fosse o iPhone das caixas de som. Então essa daqui eu diria que é a Xiaomi das caixas de som. Essa caixa aqui ela é muito boa e tem um custo muito bom também. Então custo-benefício, se você quer potência, qualidade de áudio, eu recomendaria a LG PK7. Ela também possui um aplicativo no celular que você consegue controlar a iluminação dos LEDs da caixa de som. A depender do clima do ambiente que você queira promover, dá para você fazer uma alteração na temperatura de cor, padrão de cores, velocidade de pisca-pisca. Ou mesmo desligar o LED para você aumentar a durabilidade da bateria. Apesar de eu não ter testado se ela dura mais tempo desligando esses LEDs aqui. Até porque 10 horas é bastante tempo de música, né? Que eu já fiquei com ela aqui, eu ligo às vezes lá na minha televisão e dá para assistir uns filmes Star Wars assistindo com essa caixinha que ela faz um grave bem legal. Então se você colocar ela aqui, a dica que eu deixo é você colocar ela na parte de baixo, que ela dá uma realçada ainda mais nos graves dela. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi o review da caixa de som da LG XBOOM PK7. Muito boa, custo-benefício. Tchau.